Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar Mas para que o mundo fosse salvo por ele Ninguém subiu ao céu a não ser ele Foi ele, o filho do homem que lá está É ele, o filho do homem que lá está Deus é amor, mas também é justiça Quem nele crer vai melhorar a vida Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja Pode confiar Deus é amor, mas também é justiça Quem nele crer vai melhorar a vida Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja Deus já pode confiar Ninguém subiu ao céu a não ser ele Foi Ele, o Filho do homem que lá está É Ele, o Filho do homem que lá está Deus é amor, mas também é justiça Quem nele crer vai melhorar a vida Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja Pode confiar Deus é amor, mas também é justiça Quem nele crer vai melhorar a vida Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja Pode confiar Deus é amor, mas também é justiça